Eu sou o Itagol, bagaçador de Pepeca. Eu sou a vofocinha do menino Maisapeca. Diz outra coisa aí para rimar. Ustedes não sairão desse carro. Ela está fazendo uma leneza com os cabelos de Kekê da Doda. Quem será que pode me socorrer num momento desses que o neto amarra os cabelos? É o chapulinho colorado! Pelo amor de Deus, vó, tu deu um monte de nome aos meus pecinhos. Ai gatinha! Para, vó. Ainda está a filmar. Toma suco. Não tem suco de uva, nem de goiaba, nem de nada. Ustedes, esse cara de Chebeca. Dê-me refrisito. E você quer tomar um refri que não faça bem para o organismo? Refrisito. Ou tem mais senão? Refrisito! Eita, que bonitinho um pássaro correndo, voando. Correndo, viu gente, voando. Que da hora. Tenho um netinho perigoso. Muito bonito, muito danado, muito sapeca. E agora estamos dentro do carro fazendo vídeo. Eu sei para que esses vídeos, mas estamos a praticá-los, né Tê? Tem celulares. Conta qualquer coisa aí para a galera do youtuber. Galerinha, eu sou o melhor. Nós temos que pensar assim. Que se na sua profissão você é o melhor. Se você não pensar que na sua profissão você é a melhor youtuber, você não tem ambição. Você também. Se você não achar que você é o melhor seguidor de Lalozinha, você não tem ambição. Falou o Antony da voz. Meu cabelo está feio. Meu cabelo é feio da porra. Você é lindo. Suco de que, Antony? Suco de que? Sei lá. Suco de pera. Suco de pera. Suco de pera. É muito bom. Bora tomar remédio? Eu tenho o pessoal que estava trabalhando parou agora para... Eu não comi. É hora do rush. É hora do rush. Eu comi hoje? É hoje você já tomou a sua vitamina. Já sim. Ustedes são mentiras. E eu acho que Jenilson está contando a história lá fora porque está demorando demais. Deixa eu ver o horário. Eu quero ver o horário. Coisa aqui.